Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Vamos dobrar aqui, vamos dobrar aqui, vamos tomar a frente do carro lá. O Spitão está ficando arrojado com o próprio caminhão. Perdeu o medo na chegada, né Spit? Não sei, perdeu nada. E aí gurizada, aqui é o Spit. E nesse vídeo, um gameplay de Euro Truck Simulator 2. Aí com a G25Q. Cadê Euro Truck Simulator 2, Spitão? Esqueceu do jogo, parou de jogar. Não galera, pelo contrário. Joguei aqui em off, cheguei no nível 14. E nesse vídeo, finalmente, eu vou comprar o meu caminhão. Aleluia! O tão sonhado, esperado, suado Volvo galera. É agora que a Transspeed vai voar pela Europa no caminhão próprio. Euro Truck Simulator 2, Spitão do caminhão, comprando Volvo. Vou comprar. Espero conseguir dar uma configurada nele aí. Comprar o meu Volvo e fazer a primeira entrega com ele. Então, fica ligado. Ih, deixa eu me posicionar aqui galera. A G25, a velha e boa G25 tá aí. Espero que vocês estejam vendo ali meus pés. Acelerador, freio, né? Marcha. Não tão vendo a minha careca. Vamos aqui galera, vamos junto. Comprar caminhão. Concessionárias. Já descobri várias. O que eu quero é Volvo. Eu quero Volvo. Horário de atendimento. Será que tá aberta, velho? Comprar online. Esse recurso é pra quem tem 5 caminhões. Ah, tá. Eu não tenho nenhum ainda. Vamos visitar, galera. Aquela coisa de ir em concessionária e tomar um cafezinho, velho. Concessionária é muito bacana. E aí, tem um cafezinho aí? Não. Eu acho que não vai ter. Vamos ver qual é que era o modelo, galera. 540 CV. Não. Esses aqui são bem mais simples, né? 99 mil. Olha lá. Estou com 242 mil. E o nível 14 agora. Olha. Esse aqui é legal. 600 CV. 139 mil. Nossa, demora pra mudar, né? 540 CV. 116 mil. 750 CV. Ah, esse é nível 16. 700 CV. Ah, esse é nível 16. 153 mil. Eu acho que é esse aqui, galera, hein? 6x4 Slipper. Direção na direita? Não, não, não. A gente quer direção na esquerda. Tá, deixa eu ir aqui. Nível 16. Nossa, é lindo esse, hein? Mas é 700 cavalos também. Classic 76. 600. Galera, é aquele lá de 700 CV mesmo. Ele era nível 14 e agora sumiu ali, ó. É esse aqui. Esse é o bicho. Volvo FH16 Classic Slipper. 700 cavalos. Torque 3.150, lalala. 3.150, lalala. Essa é a unidade de torque agora, galera. Vamos configurar ele. O que que dá pra gente fazer aqui? Seu dinheiro, tá. Cabine. A Slipper. Globetrotter. Globetrotter XL. Nossa, 60 mil pra isso, velho. Tá louco. Vai de 153 pra 200 mil. Não, 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 não. Vou deixar aqui, galera. Depois, com o tempo, deixa eu arrumar mais uma grana. Vocês deixam nos comentários aí e eu vou arrumando. Vamos tonar o caminhão do espitão. Calma, por enquanto não. Chassi. Ó, o meu já tem o mais bacana de todos aqui. Motor. Também. Ah, depois vai abrir o mais potente. Transmissão. Tô com a melhorzinha também. Beleza. Ele não é ruim, ó. Direção. Tá. Eu quero essa. Direção na direita. Ó, com couro. Na direita. O que mais? Ah, tem um GPS, ó. Tá, vamos deixar original por enquanto. Tá aí, confirmar. Ué, aí volta tudo. Direção na esquerda. Tá, a direção já tá do jeito que eu quero. Onde que é? Aqui. Tá, direção na esquerda. O que é isso? O que é isso? Cores. Hum. Azul. Marrom. Prata bacana. Esse Black Knight. É bonito, hein? Ou verde. Verde é legal. Preto é muito normal, né, galera? Prata. Eu gosto de prata. Vou comprar o prata. O Espitão adora o prata. Vamos deixar assim. O que que é isso? Ah, dá pra fazer em várias coisas. O que que é? Ó, dá pra trocar até o pedal. O pedal não. Os degraus. Legal. O que mais? Maçaneta. Oh! Maçaneta da cor. Nossa, 2 mil maçaneta. Tá, vou colocar essa daqui. Só pra dar uma alegrada. O que que dá pra trocar aqui? Roda. Que bacana. Bem customizável, hein? Tem outros que estão trancados. O que que dá pra fazer aqui? Protetor da grade baixa. Legal. 1.200. Bonito esse. O que que dá pra pôr? Ah, dá pra colocar luzes. Tá. Como é que volta? Aqui sim. Esse aqui é legal, ó. Não. Vou colocar esse aqui. E aqui, o que que dá pra fazer? Ah, outras barras de proteção. O espetão. Nossa, o espetão vai pra guerra, hein? Esse aqui é legal. Nossa! Não, 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 não. Como é que eu tiro? Como é que eu deixo sem nada? Ah, aqui remove. Boa. Vamos deixar assim, galera. Coloquei uma barrinha ali embaixo. Mudei ali a maçaneta. Hum... O que que dá pra fazer aqui? Parasol. Original. Samurai. Opa. Acessório samurai não é compatível com o espelho frontal original. Não. Não, não. Vamos deixar o original. Não vou mexer, então. Ué, como assim? Cadê o original? Original, original. Ficou bonitinho o original. Barra de luzes. Qual que é essa? Ó. Ah, a gente pode colocar o que? Faroletes ali em cima? Como é que é? Deixa eu ver. Uh! Uma buzina. Ah, dá pra fazer bastante coisa. Tá, não. Não quero nada por enquanto. Como é que volta? Na barra. Luz rotativa. Que que é isso, cara? Não. Onde é que volta, meu? Acessórios. Tá aí. Não deu pra tirar aquela barra ali fora? Tá, vou tirar. Sem nada, galera. Por enquanto, nada. Que que é isso aqui? Luz rotativa? Não. Barra. Ah, é isso aqui. Dá pra trocar os espelhos, ó. Plástico ou com pintura ou cromado? Pintura, galera. Pintura, não. Cromado, não. De jeito nenhum. O que mais que dá pra modificar? Eu já fiz tudo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver os degraus. O que que dá pra fazer? Será que fica mais bonito? Vamos colocar um degrauzinho. Vou colocar esse aqui, galera. Do meio, ó. Tá. Mudei. Aqui já coloquei. Sem barra lá em cima. Foi. Interior dele agora. O que que dá pra fazer no interior? Nossa. Olha o volvão. Tô sonhado, volvão. Dá pra mudar aqui. Ah, mesmo espelho de antes. Tudo que dá pra fazer lá por fora, dá pra fazer aqui por dentro. Deixa eu ver esse daqui. Retirar? Não. Deixa aí. Isso aí é bom. Espelhos principais, tá? Não. Esse daqui da frente. Original ou alongado? Hum. Isso aqui é bacaninha. Mesmo preço. Vamos colocar esse aqui. Eu acho que tem uma visão melhor. E deu, galera. Eu acho que deu, né? Consegui fazer tudo aqui. Depois eu posso tunar mais um pouco. Modificar. Vamos confirmar. Botei 3 mil de acessórios. Já tá? Tá, tá aqui ó. Tá com a barra ali embaixo. Com a maçaneta. Legal. Comprar, comprar. Direção na esquerda. Eu tô verificando, galera. Vou gastar 156 mil. É a hora. Clicou em comprar. Ai, quando dá esse barulhinho do dinheiro saindo me dá um nervoso. Obrigado por comprar seu primeiro caminhão conosco. Uhul. Ok. Tá, e agora? Uou. Nossa, vocês viram isso? A G25 deu um. Ah, ela trancou. É que o caminhão deve estar com o motor desligado. Daí ela fica... Ela fica endurecida, galera. Ó. Beleza. Que que é isso? Ah, é a minha garagem. Galera, não sei gerenciar o caminhão. Não sei fazer nada. Conto muito com as dicas de vocês. Eu acho que com o dinheiro que sobrou até dá pra comprar um caminhãozinho mais simples. Eles compram um outro caminhão. O que que eu faço? Deixa eu olhar pros lados aqui. Tá, não quero. Vamos vê-lo. Vamos, vamos, vamos. Aqui. Nossa. É muito lindo, cara. Muito bonito. Vamos dar o zoom ali. Olha o espitão. Olha a cara de alegre do espitão ali. Ah, mas esse speed não tá alegre. Galera, impressão minha e o espitão ali é meio vesgo. O cara é meio vesgo, meu. Bacana com essa barra ali embaixo. FH16. Vamos ver os degraus que eu coloquei. Não dá pra ver, velho. Gastei uma grana e não consigo ver. Eee. Bacanaço, Volvo, hein. Tá, como é que volta? Vamos ligar o motor pela primeira vez. Aí, combustível. Cheio tanque. O que que tem ali, hein? Ali? Eu vou ter que ir ali pra ver o que que é aquilo. Deixa eu entrar aqui. Será que aqui eu gerencio minhas entregas? Não. Vamos ali. Seguinte que acabou de gerenciar. Ah, não. Gerencia... Peraí, deixa eu colocar em ponto morto. Gerencia a garagem, ó. Vagas na garagem. Volvo... Ah, eu posso colocar outros caminhões, contratar outras pessoas, eu acho. Galera, dicas, tá? Por favor, me deixem dicas aqui. Ó, eu tenho 86 mil ainda. Dá pra comprar mais caminhões. Não sei se vale a pena. Aqui tem as informações do caminhão, espitão do caminhão, motorista. Os motoristas, ó. E aqui eu posso recrutar pessoas. Tá, eu não vou fazer nada disso. Eu quero fazer uma entrega. Qual é o esquema? É essa? Deve ser ali, né? Mercado de trabalho. É, aqui. Agora liberou, ó. Eu só poderia fazer essa, agora liberou aqui. Como é que é o esquema? Tá, vamos ver se tem trabalho daqui de onde eu tô, né? É isso. Hanover. Rheims. Vamos ver uma entrega. 640. Não, vamos fazer uma entrega curtinha. 167. 182. Vamos ver o que que tem. Não, vamos pegar aquela ali de 100 e... Vamos pegar bem curtinha, galera. Primeira entrega com ele. Esse aqui, ó. Tratores. De Hanover a Bremen. Vamos pegar. Tá, e aí? Eu fico na minha... Eu tenho que ir lá buscar, então. É isso. Deve ser isso, né? Vamos sair daqui. Ai, 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 espitão. Ah, galera. Que medo que dá de bater com o próprio caminhão agora, hein? Quando era com o caminhão dos outros era... Sussa, velho. Ai, ai, ai. Não vai bater. Espero que não tenha nada aí atrás. Boa, vambora. Fazer tudo bem na calma aqui. Quase me enrolei com o fio. Tá. Tem alguma coisa lá? Vem. Colocar o pisca. Aqui. Dobrou, foi. Ai, ai, ai. Inverti a câmera pro lado errado, velho. Nossa. Pera aí. Deixa eu voltar com essa direção. Opa. Vamos dobrar pra esquerda. Eu tô apavorado de andar com o meu próprio caminhão, galera. Que coisa estranha, meu. Parece a primeira vez que eu dirigi um carro que eu saio apavorado com medo de bater. Ai, não sei se voa, meu. Será que aquele carro amarelo não vai vir próximo de mim? Por favor, não venha. Não bate no meu caminhão novinho. Obrigado, cara. Deixa eu voltar com a câmera aqui. Boa. Vambora, galera. Bem... Eu vou bem na paz aqui. Vou agora pra direita. Vamos acelerar. Nossa, sem carga... Sem carga é um espetáculo, né? Só? Que anda? Nossa. Nossa, velho. Nossa. Que beleza. Calma, Speed. Calma, calma, calma. Será que tem freio? Olha ali, galera. Dois quilômetros rodados. Vamos olhar o computador de bordo. O tanquezinho tá cheio. Ah, mas meu cara tá cansado. Deixa eu ver. É, o tanque tá cheio. 797 litros. Deve ser 800 litros o tanque. Vou passar uma segunda aqui. Vai abrir. Aquele mini lá arrancou antes, hein? Tá, e aí? Opa, e aí? E aí, qual é? Primeira vez que eu uso buzina. Ui! Quase que eu mato! Dá pra arrancar em quarta com ele, galera. Acho tão forte que ele fica assim... Sem carga. Olha quanta gira. Nossa, que espetáculo, velho! Ele parece tão... Responsivo, sabe? Eu mal faço assim na direção e ele vai, ó. Uh! Eu atualizei meu Eurotrunk, galera. Tô com a 1.10.2... Eu não, né? A Steam. 1.10.11.12, sei lá. Não sei se mudou alguma coisa. Se mudou alguma coisa, diga aí pra mim. Vamos ver como é que é o esquema aqui. Tem que parar aqui de novo? Enter. Ah! É aqui e pega carga. Beleza. 182... Tem outra... Ah! É a empresa que eu tô, então. 3-E-T. Wood. Esses caras lidam com madeira, tá? Vamos pegar essa de 182 mesmo. Bacaninha. GPS. Por que que diz GPS? Porque... Ah! É o que já tava marcado, então. Ué! Por que que mudou a empresa? Não entendi, galera. Deixa eu entrar de novo aqui. Hum! Espitão no bando com caminhão próprio. 3-E-T-E-T. Aí eu apertei aqui... E mudou a empresa? Ué! Tá! Ah! Sei lá, galera. Não entendi aquilo ali. Só sei que tem que pegar o trabalho. Parecia que tinha mudado a empresa. O Espitão tá viajando. Mais provável... Mais provável que eu esteja viajando. Vamos lá! Tô muito... Tô muito louco com o meu caminhãozinho novo, velho. Onde que é que tá essa carga? Ixi! Tá lá do outro lado. Só pra me complicar, hein. Vamos ali. 8h48 da manhã. Oi, carga. Tudo bom? Tudo bom? Vamos passear com o caminhão novo do Espit. Vamos ver qual é o esquema. Tem que encaixar aí, né? Aí! Que beleza! Olha que beleza! Manobrar assim é fácil. Ah! Manobrar assim é um doce. Ah! Não tem a carga. É igual carro. Opa! Encaixou. T. Encaixou? Assim, facinho? E pra onde que eu tenho que sair? Mas é que eu tenho que fazer essa manobra aqui danada aqui dentro. Pra cá? Nossa! Vai ser chatinho de sair daqui. Ui! Ui papai! Ui! Ui! O Espitão é cuidadoso com as coisas dele. Será? Será? Será que o Espitão é cuidadoso? Se no videogame ele cuida assim do caminhão dele. Imagina na vida real. Ui! 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 Vamos para a entrega então. Vamos fazer um dinheiro com o caminhão próprio agora. Apesar que o meu cara tá muito cansado galera. Olha lá a caminha. A caminha tá toda azul. Ui! Bati! Bati com a carga! Ai! Na saída já meu! Que vergonha! Ainda bem que foi com a carga. Não foi com o meu caminhão né. Tá. Tem que pedir desculpa pros caras da empresa aí. Depois vou dizer que não... Que não fui eu. Que foi um funcionário meu. Bati de novo com a carga. Olha lá! Ai! Arranhou um pouquinho. Tá. Ainda bem que não foi meu caminhão. Antes a carga do meu caminhão. Deixa eu sair pra cá. Esquerda pra gente. Segundinha. Vamos lá. Quando parar a gente... Toca! Vai lá pra lá. Tá limpo. Tá limpo. Vamos! Deixou eu sair? Valeu brother. Tu é o cara. Tu é o cara meu. Oi! Oi! Quase. Tá. Uh! Respira Speed. Nossa! Se ficar nessa tensão em cada entrega com o teu caminhão Speed. Haja coração amigo. Não. Vou me soltar galera. Relaxei agora. Faz de conta que o caminhão não é meu. Vou ligar uma musiquinha aqui. Vambora. Não. Não adiantou nada. Tô tenso pra caramba ainda. Vambora. Vou dobrar aqui. Acho que eu vou ter que descansar galera. Será que eu vou ter que parar num... Vamos olhar o espelhinho aquele ali que eu coloquei. Vou agarrar uma segundinha. Não. Não deu nem tempo de olhar meu espelhinho. Da frente. Olha, olha, olha. Olha que mané. Ah, mané. Tá aberto pra gente, véi. Vai, mini. Vai que tá aberto, cara. Eu vou passar no sinal fechado por causa desse mini. Só o que me falta. Só o que me falta. Vambora. Não consegui pegar uma estrada ainda pra... Pra acelerar. Boa. Anamanha. Pistinha. Sair pra esquerda. Não sei se não teve alguma alteração no trânsito nessa última atualização. Eu... Eu sou amarrado, galera, em Euro Truck. Eu... Pena que eu não tenho mais tempo, só eu passava o dia inteiro jogando em Euro Truck. Sinceramente, eu gosto muito. Fazer... Eu gosto de fazer umas entregas mais longas, assim. Aí foi. Partiu. Oitava. Beleza. Só pra cá. Vamos na pistinha do meio. Vamos ver informações do... Nossa. Tô gastando noventa e poucos litros pra rodar cem quilômetros. Caramba. Tá fazendo quase um por um, véi. Gastando muito, galera. Agora... Agora o Espitão vai controlar tudo, né? Não quero bater. Ui. Sai pra lá, Fox. Não quero bater, não quero gastar combustível. Espitão mão de vaca total no jogo, galera. Só no jogo, só nos jogos que eu sou assim, galera. Na vida real eu sou bem gastador, meu. Toma aqui. Ó o Fox. Vem cá, Fox. Passar uma sétima. Quantos quilômetros faltam? Faltam cento e quarenta e poucos quilômetros. Eu acho que vou ter que parar pra descansar, galera. Ó. Terminei de falar. O Espitão aí da boleia e o Espitão do caminhão bocejou. Beleza. Vamos parar. No próximo ponto vou parar. Não vou abusar. São dez da manhã. Eu já queria ligar a sinaleira. Vamos ver se funciona. Buzina eu sei que funciona, né? Vamos ver. Farol alto funciona. Galera, peguei o caminhão na concessionária e nem testei as coisas. Vamos ver o limpador. Ó. Funciona. Vamos ver. Sinaleira funciona. Farol. Funciona. E o farol alto em cima do farol. Opa. Aí. Eu tô testando as coisas. E quase que eu passo reto aqui. Temos errado caminho. Bora. É no fundo. Vamos que vamos. O que mais que eu não testei? Não testei. Tá. Já testei os piscas. Espitão fazendo teste. Ah. Não testei o piloto automático ainda. Hum. Será que funciona? Se não funciona, eu quero meu dinheiro de volta, dona Volvo. Vamos parar? Vamos parar pra descansar. Ó. Meu carinha bocejou de novo. Oh, meu Deus. Nada de dormir, velho. Não durma. Não durma, homem. Não preciso abastecer, né? O tanque tá completo, cara. O tanque tá completo, galera. E eu vou abastecer. Quanto que é? Vou abastecer. Como é que... Peraí, eu tenho que desligar primeiro. Pressione ENTER. Ah, aqui vai colocando, né? Eu acho que é a segunda vez que eu abasteço. Como é que é? O tanque de combustível está cheio. Deu. Beleza. O que aconteceu? Ah, eu acho que eu paguei o combustível. Nossa. Toda vez que dá esse barulhinho do dinheiro saindo da minha conta... Me dá um nervoso. Será que aqui dá pra descansar? Boa! E... ENTER pra descansar. Nossa. Mas descansou, hein? Sete horas da noite. Vamos ligar o motor. Vamos passar uma rézinha. O que aconteceu? Ah, eu quero dar uma ré. Freio de mão acionado, Speed. Ai, ai, ai. Beleza. Vamos andar essa ré. Espero que não tenha nada aí atrás. Vambora, galera. Descansei. Tanque cheio. Queremos uma primeira viagem tranquila. No nosso caminhão. E eu sei que eu entrei na pista sem colocar pisca. Ah, Speed. Eu tô com o farol apagado. Ah, Speed. Sete horas da noite. Olha a lei, cara. Lei é lei. Tinha que dar uma nubadinha, né, galera. Tinha que dar uma nubadinha ali. Tentar arrancar com o freio de mão puxado. Melhor do que bater ou levar multa. Quanto falta? Centro e poucos quilômetros. Olha aí. Só a curtição. Vamos colocar o piloto automático. É 100 por hora aqui a velocidade máxima permitida. Acho melhor eu ir pra pista do meio, hein. Ó, vou pra pista do meio. Deixa eu passar uma décima primeira. Vou passar uma décima segunda. E vou ligar o piloto automático. Liguei, galera. Liguei. Tirei o pé do acelerador. Abaixo de 90. Tô com o pé fora do acelerador. Vocês devem estar vendo aí na G25 Cam. Ó, funciona o piloto automático. Ê, beleza. E logo ali já vai ter que dobrar, ó. Tá melhorando a autonomia, ó. Décima segunda marcha com giro bem baixinho. Gasta bem pouco combustível, galera. Deixem dicas de como gerencio meu caminhão. Como gerencio minha empresa. Como economizo combustível. Passei uma sétima. Uma sexta. Uma quinta. Capricho. Não vou bater com a carga de novo. Sai, carrinho. Ué, preferencial não é minha aqui? Hum. Sai pra lá, Jão. Oitava. Que beleza. Acabando o dia. Ó, meu caminhãozinho tá com 132 km rodados. Eu acho que eu deixo esticar demais as marchas, galera, né? É isso. O espetão tem o pé de chumbo. Tentar chegar ali, ó. Sai no dois. Dois mil. Isso aí, galera. Foi o comentário que vocês deixaram esses dias. Não é vinte mil giros nem nada. É vinte vezes cem. O giro de motor a diesel é bem diferente. São dois mil. É mil e quinhentos agora. Dois mil giros. E é verdade. Obrigado a quem deixou a dica. Então eu vou tentar fazer abaixo de dois mil ali. Pra ver se eu consigo economizar combustível. E esse ônibuzinho? E aí ônibuzinho, beleza? Será que dá pra ultrapassar, galera? E o medo do espetão bater? E o medo de bater com caminhão novo? Ai, ultrapassei no lugar proibido. A faixa ficou contínua. Ai, que feio Speed. Que feio. Tá, pelo menos foi tudo em segurança, cara. Olha aí. Girações. Pegamos um trânsito, hein? Pegamos um trânsito. Vamos passar uma oitava. Vamos relaxar. Vamos curtir. Ó, o carrinho lá se irritou. E o tropa soa, hein? Se o carrinho for, o espetão vai também. Fui. Fui. Ai. Fui. E o medo? Voltei. Caramba. Tá. Tudo em casa. Tudo tranquilo. Toda vez que eu termino de falar tranquilo... Olha aí, o giro alto lá. Eu falei que não ia deixar o giro ficar alto. Aquela comidinha de faixa. Primeira comidinha de faixa com caminhão novo. Sabe como é que é coisa nova, né, galera? A gente sempre fala primeiro isso, primeiro aquilo. Daqui a pouco mais vai ter a primeira multa. Primeiro acidente. Mas não vai ser nesse vídeo. Parem. Parem de agorar o espetão. Tô caprichando. Quarta marcha. Boa. Quinta. Sexta. Ele é muito forte, velho. O vovo é muito forte. Da gosto. Sétima. Oitava. Mesmo. Fui engatando de uma em uma agora, galera. Tem um giro mais constante. Não ter perda de desempenho. A partir da sexta, sétima, né, galera? Nas primeiras ali, até a sexta, vou fazendo aquele esquema de dois em dois que vocês me disseram que é o negócio mais perfeito que há, né? Vou passar uma oitava. Eu acho que eu esqueci de colocar o pisca ali, né? Esqueci o espetinho. Ó, nona. Da oitava pra décima eu acho que dá um salto muito grande. Por isso que eu gosto de colocar a nona. É uma travadinha. Isso, isso... Não importa que tá com a versão mais atualizada do Euro Truck e a máquina rode bem o jogo. De vez em quando dá umas travadinhas, galera. Mas nada que atrapalhe muitos. Opa! Caramba! Véio! Uh! Eu fiquei um fiapo do cara ali, meu. Chegou a sumir a BMW do cara. Quase que eu enfartei em vídeo aqui. A chegada. Vambora, Speed. Tô em oitava. Sétima. Eu arranquei em oitava, galera. Vamos abastecer? Não, calma, galera. Calma. Não precisa abastecer, Speed, então. Eu nem vi quanto que eu gastei de combustível aquela hora. Temos que dobrar aqui. Vamos colocar um ponto morto. Passar pra marcha baixa. Mais pra frente um pouquinho. Caminhãozinho com 207 quilômetros. Chirinho de novo do painel, galera. Do banco. Abriu. Abriu. Vai abrir, quer dizer. Abriu. Foi. Fazer com o giro na hora certa. Vamos bater com a carga já na chegada. Não. Sexta. Colocar um ponto morto aqui. O Spitão andando só no embalo, ó. Economizando combustível. Aqui. Vamos engatar. Segundinha. Sétimo. Aí. Oi, tá. Vamos trocar de pista. Aí tem um caminhãozinho aí no canto. Deixa eu entrar, caminhãozinho. Deixa eu entrar, caminhãozinho. Valeu, amigão. Companheiro. Irmão, companheiro. Irmão, caminhoneiro. Vamos dobrar aqui, vamos dobrar aqui, ó. Vamos tomar a frente do carro lá, ó. Ó, o Spitão tá ficando arrojado com o próprio caminhão. Perdeu o medo na chegada, né, Spit? Sei. Perdeu nada. Terceira. Onde é que temos que pôr a carga? Nossa, mas esse lugarzinho é meio ruim de estacionar, hein? Hum. Vamos lá, galera. Primeiro. Não digo que com caminhão novo, coisas novas, a gente sempre tem essa maneira de dizer, né? Que nem ano novo, a gente fala assim, primeiro isso, primeiro aquilo. Vamos lá. Vai ser a primeira manobra com caminhão novo, galera. Se eu não conseguir colocar de primeira, é porque o caminhão é novo e não deu certo. E, e, vamos lá. Respira. Vamos ver. Ver se eu consigo acertar o lado direito aqui. Eu sempre me perco aqui na direção. Acho que vai, hein? Mais um pouquinho, só uma segunda. Ai. Tá indo, hein? Tá indo. Vamos lá. É no capricho. O volvão do Spitão. Vamos. Vamos que tá dentro. Tá dentro, tá bonito. Tá bonito, meu filho. Aí! É golo! Vamos apagar o motor. Pera aí. Apaga o motor. Ahn... Freio de mão. E aperta T! Primeira entrega, galera. Primeira entrega, galera. Primeira entrega com o meu Volvo. Excelente. 197 km e tal. Experiência. Ganhei uma grana. Vamos pro nível 15. Falta bastante ainda. Galera! Eurotruck Simulator 2. Eurotruck Simulator 2. Esse vídeo eu acho que ficou mais comprido que os demais. Mas foi a compra do meu caminhão, do meu Volvo nível 14. Vocês viram praticamente toda a minha trajetória até chegar no nível 14. Algumas entregas que fiz em off, é claro. Cheguei. Comprei o Volvo. Agora posso fazer minhas próprias entregas. Quero dicas. Deixem bastante dicas. De como gerenciar minha empresa. Se eu contrato mais pessoas. Se eu compro outros caminhões. Como economizar combustível. Tudo, tudo, tudo. Deixem dicas aí que eu gosto muito. E Eurotruck Simulator 2. Vou trazer mais. Agora com o meu caminhão. Vamos fazer mais entregas. Sem dúvida. Certo, galera. Deixa o joinha nesse vídeo aí. Se tu gostou bastante. Adiciona os favoritos. E compartilha também pelo Facebook e pelo Twitter. Espitando o caminhão. Eurotruck Simulator 2. Show de bola. Temos um Volvo. Curizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição.